Veja agora a história de um angolano codurista em Portugal. Anselmo Catraca é do município do Kazenga. Partiu para Portugal inicialmente para estudar, mas chegado à Europa, a realidade era distinta. O seu trabalho é o resultado das suas experiências vividas na diáspora. Chegou a Portugal em 2003 e com ele trouxe a magia do Kuduro. Anselmo Catraca considera-se codurista de gema, nascido e criado no município do Kazenga. Encara a música como uma forma de matar as lembranças ainda vivas da morte dos pais, que perdeu ainda muito jovem. O estilo Lamento foi escolhido no tema Tá no Escoiar de Tudo. A forma que encontrou para olhar de forma positiva para os infortunios que até aqui vinham-lhe marcando os passos. O Tá no Escoiar de Tudo é uma coisa alegre. Uma coisa que tem a ver com tudo. Eu digo, essa música é um hino. O Tá no Escoiar de Tudo é da mesma forma como estamos aqui. Estamos aqui a filmar, estamos a me entrevistar, não sei o que a falar. Tá no Escoiar de Tudo é esse momento. Tá no Escoiar de Tudo é esse momento mais feliz. Estou a casar, estou com a minha família, estou com a minha namorada, estou no jardim. Como o pessoal todo que está aí, é como se fosse o Tá no Escoiar de Tudo. O povo do Kazenga é um povo que pensa. Porque nós, quando fizemos o Kudur, é pensar naquilo, pensamos naquilo, como já disse, não sei o quê. É pensar na alma, é pensar naquilo que nós já vivemos, naquilo que nós vamos buscar, que fomos buscando atrás, atrás, praticamente, é para falarmos de uma mãe, de um pai, de um avô. Eu acho que é isso. Então, o povo do Kazenga, os Kuduristas do Kazenga, pelo aquilo que já vivenciaram, pelo aquilo que já passaram, então vão buscar, praticamente, eu acho que é isso que eles sentem, é para lá. Pô, lamento, lamento é aquilo, lamento é uma alma, lamento é aquele momento que te faz pensar. Manolas Fofo é o outro Kudurista que acompanha Anselmo nesta batalha. Eu e o Anselmo Catrata nos unimos, através, e digo, a música une muita gente. E nesse caso, nos conhecemos, antes dele começar a cantar, ele ainda era bailarino, eu também dançava, mas depois fui aprofundando mais a música e acabei por também virar um cantor. músico. E, consoante o tempo de musicalidade que eu tenho, ele viu, fez-me o convite, que é para metermos um novo tema no mercado, que está no esperado de tudo. Com quem diz, a música é do Anselmo Catrata, a participação do Manolo Fofo. Eu sou filho de um sobrevivente do 4 de fevereiro, com exceção do Sampaio, de um herói. Eu vou dizer também que a minha mãe é uma guerreira também, antes de vir de Angola, naquele momento, naquele curto espaço de tempo, o meu pai estava na luta, estava na busca de uma bolsa de estudo para mim, só que as coisas aconteceram de uma tal maneira, foi um momento tão trágico, então o meu pai falece, o meu pai morre. Então, praticamente, apagou tudo naquilo que eu sentia, que eu quis buscar futuramente. Então, a minha mãe falou comigo, conversou comigo, eu sempre fui uma pessoa que quis estudar, eu disse, pá, mãe, deixa-me ir para Portugal. Anselmo afirma ter sido influenciado por referências do Kuduro, como Se Bem e Tony Amado. Mesmo a viver em Portugal, a concorrência em Angola não o assusta. É para a banda que direciona todos os seus esforços. No Matrix, música inspirada no filme, que tem o ator Kino Reeves como protagonista, é mais um dos temas que promete mexer com as pistas de dança angolanas. Tem uma coisa a ver com o filme, sim. Tem uma coisa a ver com o filme. Tem uma coisa a ver com a dança, com aquelas novas tecnologias, com aquilo, epá, o despertar das pessoas. O filme encanta, o filme mostra muita transformação, naquele de esquivar de bala, de mexer o corpo. O Kudurista promete não parar por aqui. Dentro ou fora de Angola, continua a representar o Kazenga com orgulho. Aquilo que eu utilizo na música, estando aqui em Portugal, não obstante eu estar ausente, eu vou dizer que eu estou ausente, não obstante eu estar ausente, leva aquilo que eu fui buscando do Kazenga, eu utilizo o Kazenga nos meus dias, desde o meu orgulho que eu tenho de crescer e nascer num município que é o Kazenga, zona 18, setor 7, na Rua do Pau Grande, no Triângulo do Pau Grande. Então, eu cheiro Kazenga. A minha marim belquissãs, respeitando as tradições, bato, bato com a voz do meu povo, levantando a minha trombeta, chega o meu povo, gritem Kazenga, cheira Kazenga, cheira Kazenga, gritem Kazenga. Está tudo catracado, falou e disse, Malola, ficamos assim, quando nos preocupam, está tudo. está tudo bem. Está tudo bem.